Música Primeira leitura Segundo livro de Samuel Naqueles dias, todas as tribos de Israel vieram encontrar-se com Davi em Hebron e disseram-lhe Aqui estamos, somos teus ossos e tua carne Tempo atrás, quando Saul era nosso rei, eras tu que dirigias os negócios de Israel E o Senhor te disse, tu apacentarás o meu povo Israel e serás o seu chefe Vieram, pois, todos os anciãos de Israel até o rei em Hebron O rei Davi fez com eles uma aliança em Hebron na presença do Senhor E eles ungiram o rei de Israel Palavra do Senhor O texto mostra Davi em Hebron, capital das tribos do sul de Israel Onde recebe representante das tribos do norte Que também desejam aclamá-lo rei de todo o povo Diante da proposta dos anciãos das tribos Davi aceita ser rei Trata-se do primeiro rei de Israel A unir todas as tribos Que estavam divididas Pelas disputas entre Saul e Davi Os relatores do segundo livro de Samuel Pertencem a um grupo de israelitas Preocupados em manter a memória do rei Davi Sobretudo do período de prosperidade Quando ainda era próximo do povo Davi é descrito mais como um pastor de seu povo Do que como rei Ele é ungido para apacentar Israel Assim, Davi deve ser um representante do próprio Deus No meio do povo Ele passa a ser lembrado como um mediador entre Deus e o povo Exercendo a função de apacentar Isto é, de cuidar do povo que Deus lhe confia Embora o reinado de Davi tenha sido marcado Por desvios da aliança Por conflitos, guerras, conquistas E submissão de outros povos Além de crimes e injustiças Ele foi o rei mais lembrado pelo povo Particularmente por buscar a unidade Entre as doze tribos Resolveu conflitos com alguns povos Que atacavam as tribos de Israel E desse modo Garantiu certa estabilidade política Ficou marcado como aquele que trouxe a paz para o povo O Novo Testamento Estabelece sua relação com Jesus Na perspectiva da descendência Jesus é o verdadeiro Messias Rei de Israel Da linhagem de Davi Da linhagem de Davi Legenda Adriana Zanotto